Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Peço licença pra falar com você onde quer que você esteja No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma fase que eu passei na minha vida E graças à atitude que eu tive naquele tempo eu tô aqui hoje gravando o vídeo pra vocês E se você muitas das vezes estiver passando por alguma situação parecida com essa que eu vou estar comentando com você Que você possa rever, repensar E lembre que ainda existe esperança pra você Nunca é tarde pra nós realmente buscarmos melhorar a nossa vida Eu sempre tive um complexo de inferioridade dentro de mim Onde eu precisava dar a validação das pessoas pra que eu me sentisse amado Então eu buscava fazer de tudo pra atrair a atenção dessas pessoas Sendo assim, eu me sentia valorizado Eu passei por muita humilhação, por muita coisa ruim Pra poder sentir esse amor que não existia em mim E por conta disso muitas coisas foram acontecendo na minha vida E impediram eu de dar grandes passos pro meu futuro Ter tomado decisões que realmente poderiam ter feito grande diferença na minha vida Mas eu não me arrependo de nada que eu vivi Às vezes eu tô conversando com um amigo e comento Falo, eu não trocaria nada do que eu sou hoje Voltar no meu passado pra resolver Porque senão todas as experiências que eu absorvi, né Que eu acabei absorvendo no processo de maturidade No processo de crescimento Eu iria perder tudo E eu não troco isso por nada Então o sentimento de inferioridade Você pensar que ninguém gosta de você Que você não tem valor Eu chorava, eu ficava Eu chegava no cantinho da parede Eu cruzava meus braços E chorava falando que ninguém me ama Ninguém gosta de mim Eu não sou importante pra ninguém O que que eu tô fazendo nesse mundo? Eu não pedi pra nascer E esse era o sentimento que eu vivi há anos Eu fiquei um ano Um ano da minha vida trancado dentro do quarto Escuro porque eu não podia ver a luz Nessa época eu parei de estudar Tive que trancar a minha matrícula na escola Porque eu comecei a ter um toque Foi muito ruim esse processo Eu quis mudar de casa Meus pais na época eles tentaram procurar casa A casa que eu moro Essa casa que eu estou hoje Eles iam alugar essa casa Pra poder alugar uma outra casa Porque eu queria ficar perto dos familiares ali Então fomos ver casas Eu não conseguia Eu andava de cabeça baixa assim, ó Eu não conseguia erguer minha cabeça Então foi um processo muito doloroso na minha vida E pelo fato de eu ser adotado Eu tinha um sentimento de rejeição Pra mim minha família não me amava Ninguém gostava de mim E isso foi afetando demais O meu desenvolvimento como pessoa Se eu falar pra você Que o fato de eu ter esse sentimento De desprezo Esse sentimento de inferioridade Mudou as coisas na minha vida Eu digo que mudou Porque essas atitudes Que eu estava tendo na minha vida Me fizeram me afastar de pessoas As pessoas que tentavam se aproximar de mim Eu tratava mal Então eu não permitia Que as pessoas se aproximassem de mim Você muitas das vezes passa por Algum sentimento parecido Ou alguma coisa que realmente faz você Muitas das vezes pensar em tirar Sua própria vida como eu pensei E não foi uma vez Foram várias vezes É você permitir que as pessoas Se aproximem de você Abra o seu coração As vezes você fica com vergonha De expor esse sentimento Que você está sentindo Com medo do que as pessoas Vão achar de você E você não faz ideia Do quanto a sua vida é importante Do valor que você tem pra Deus E do quanto você é especial pra Ele E pra muitas pessoas que oram Que intercedem pela sua vida Sem você saber Se você tem essa oportunidade Procura conversar com alguém Não guarda pra você A depressão Esse sentimento Que vai acarretando Na nossa vida É um sentimento De você prender Coisas que estão dentro de você Que precisam ser libertadas Você está bloqueando isso Você tem que desbloquear isso Na sua vida Eu preciso aprender a conversar Como que eu fiz Pra me desbloquear disso Eu não tinha com quem conversar Eu não tinha com quem desabafar Minha mãe faleceu Eu... Antes... Ó, minha mãe faleceu Depois de três meses Eu capotei o meu carro E eu lembro que Antes de acontecer esse acidente Eu pegava a BR Com meu carro Eu lembro como se fosse ontem isso Eu olhava pro caminhão E eu falava Eu preciso Eu vou tacar meu carro Na frente desse caminhão Olha só a minha cabeça Eu não estava pensando Que muitas das vezes Eu poderia até sobreviver Mas poderia matar O motorista do caminhão E se tivesse Eu jogasse meu carro Na frente de um outro carro E tivesse crianças ali atrás Eu poderia tirar a vida Dessas crianças Imagina a minha cabeça Já que está uma porcaria Minha vida está uma merda Eu vou tentar tirar a minha vida Não consigo tirar E acabo tirando a vida De outras pessoas Então quando eu ia pensar Em fazer isso daí Ter essa atitude com o meu carro Eu lembrava Eu falava Deus não vai se agradar Se eu fizer isso Porque apesar de todos os problemas Que eu tinha Minha mãe me apresentou Jesus Minha mãe me apresentou A palavra de Deus Quando eu era criança Independente de eu andar Às vezes Nos caminhos Tortuosos da vida Aquela semente Estava ali no meu coração E graças a eu Lembrar da palavra de Deus Eu consegui me resguardar E qual que foi A minha estratégia Para poder sair da depressão Para não ter mais Pensamentos de suicídio Que eu chorava muito Eu queria de todas as formas Me livrar deste problema Quando eu não consigo Lidar com o problema Eu penso que A solução para esse problema É tirar minha própria vida E não é A solução Ela existe Para aperfeiçoar Nosso caráter Para nos ensinar Alguma coisa Se existe um problema Existe uma solução Qual que é o erro Focar somente no problema Então eu tenho que aprender Que existe uma solução E eu vou buscar Um caminho Para eu conseguir Solucionar isso E o mais importante De tudo Que eu não lembrava O testemunho de vida Que eu tenho Que eu passo Para as pessoas Pode mudar Drasticamente a vida De centenas Milhares de pessoas O testemunho de vida Que você tem Pode ajudar Muitas pessoas A sair da depressão Sair do pensamento De suicídio Sair de uma vida Fracassada De um casamento falido Você pode ajudar Você pode ajudar Pessoas a mudar Eu não imaginava Que o canal Que eu fosse criar Fosse atingir pessoas E eu lembrava Quando eu comecei A gravar os vídeos Qual que foi a estratégia Eu vou colocar a câmera E eu vou falar Como se eu estivesse Conversando com alguém E eu ia desabafando Nos vídeos Veja os primeiros vídeos Que eu fiz Você acaba percebendo Que eu estou tentando Conversar com alguém E através disso Eu fui amadurecendo Eu fui conversando Com pessoas Eu fui estudando E isso foi me ajudando Eu comecei a entender E eu falo Poxa Se eu tivesse feito aquilo Hoje eu não estaria Ajudando você Hoje eu não estaria Aqui contando Esse testemunho de vida Ter ajudado tantas pessoas Como o canal já ajudou Se eu tivesse tirado A minha vida Naquela época Eu não poderia Estar agregando valor Na vida de mais ninguém Então eu estou aqui hoje Dizendo pra você Que existe sim Esperança pra você Que eu não sei O que você passou Qual o setor da sua vida Que você está enfrentando Dificuldades Que você pensa Que não tem mais solução Existe Uma solução Foca Em buscar resolver isso O segredo É você sair Do ambiente Que está te deixando assim Vai fazer uma academia Ah, mas eu não consigo Se esforça Fala Eu vou E sem vontade Quando você chega Você vai ver pessoas Você vai conversar O pessoal Vai interagir com você Você vai começar A interagir com as pessoas Você vai dar risada Comece a fazer coisas Que saem da sua zona de conforto Você está no YouTube O YouTube tem uma facilidade enorme Pra você acessar as coisas Começa a ver vídeos Que vão alegrar o teu coração Para de ficar pesquisando Somente vídeos Que estimulem você A querer tirar a sua própria vida Para de ficar pesquisando Coisas que não vão ajudar você em nada Você foca somente no problema Como que é focar na solução? Eu sair daquele pensamento negativo E eu buscar alguma coisa positiva Pra eu conseguir ter motivos Pra aquela ação Motivo para ação Aí eu preciso de uma motivação Motivo para ação Então quando você vai Numa auto reflexão Você fala Poxa, peraí Cara, o meu testemunho de vida Pode ajudar muitas pessoas Cada pessoa tem a sua cruz Pra carregar Cada pessoa tem o seu testemunho De vida pra contar Então tem pessoas Que estão próximas de você Que aquilo que você conversar Falar Olha, eu passei por isso Você vai tirar a pessoa Da mesma situação Que você está passando Você pode ser um canal De bênçãos Pra essa vida É como eu falo Transbordar na vida das pessoas Agregar valor na vida das pessoas Hoje eu vejo Eu olho pra mim Eu vejo tudo que eu passei Eu falo Cara, valeu a pena Se eu tivesse feito aquilo O que seria de mim? Quantas pessoas Não estariam morrendo Através do meu suicídio O meu conhecimento Sendo excluído Sendo exterminado ali Eu não ia estar colocando Sementes no coração De mais ninguém Hoje Através desses vídeos Eu posso alcançar Muitas pessoas Mas só que existem pessoas Que dependem de você Que dependem do seu Testemunho de vida Elas precisam ouvir A sua história As pessoas precisam Conhecer você Não se compare Com um influenciador X Influenciador Y É você Você tem a sua identidade Você tem a sua essência Não adianta você Tentar copiar o Jones Ah, eu preciso ser melhor Que o Jones É isso aí Eu vou me alegrar Se você se inspirar em mim Poxa, o Jones acredita em mim Eu acredito em você Poxa, eu preciso me inspirar Eu preciso trabalhar isso Eu preciso mudar Porque eu vou agregar valor Nessa terra Eu vou ajudar muitas pessoas Nessa terra Quero ser um canal de bênçãos Na sua vida Eu não estou aqui Para me achar Eu não estou aqui Para buscar crédito Com ninguém Eu não quero Só que eu me recusei A desistir da minha vida E viver em vão Eu falo Não quero viver em vão Eu não aceito viver De qualquer forma Qual que é o legado Que eu vou deixar aqui Eu quero que as pessoas Se lembrem de mim Uma pessoa Eu sou um cara Um rapaz Um menino Um jovem Que tentou passar Aquilo que ele viveu Da melhor forma E tentou agregar valor Na vida Do máximo de pessoas possível Eu não sou melhor Eu sou uma pessoa pecadora Eu tenho muitos defeitos Mas eu tento mudar Todos os dias Da minha vida Eu tento ser uma pessoa melhor Todos os dias Da minha vida Porque eu sei Que pessoas precisam ouvir O meu testemunho Eu sei Que pessoas precisam ouvir Aquilo que eu vivi E com você Não vai ser diferente Muitas pessoas Vão ser transformadas Muitas famílias Vão ser restauradas Você é um canal De bênção Na vida das pessoas Então não jogue fora isso Você tem muito valor Deus deu o seu único filho Naquela cruz Pra morrer naquela cruz Porque ele fala Eu acredito no João Eu acredito na Maria Eu acredito no Pedro Eu acredito em você Por mais que o mundo inteiro Aponte o dedo Dizendo que você não é nada Deus diz que você Vale muito E você tem muito valor Você precisa enxergar Esse valor dentro de você Abra a porta A palavra do Senhor diz assim Eis que estou a porta e bato A fechadura está por dentro E você precisa abrir a porta Pra ele entrar e ceiar contigo Através disso a sua vida Vai ser transformada Pra finalizar o vídeo Eu quero deixar essa mensagem Que está em Salmo 27,10 Que diz assim Ainda que me abandonem Pai e mãe O Senhor me acolherá E em Mateus 6,6 Diz assim Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu pai Que está em secreto Então seu pai Que vem em secreto O recompensará Aprenda a falar com Deus Deus vai te responder Da forma que você precisa ouvir E não se esqueça disso Você tem muito valor Independente do que as pessoas falem pra você Você tem muito valor Desperte isso dentro do seu coração Deixa isso aflorescer Não fique segurando Abra a boca Profetiza bênçãos na sua vida Para de profetizar coisas negativas E comece a profetizar Coisas positivas Palavras de motivação Direcionamento Restauração Profetiza na sua vida Eu sou capaz Eu tenho valor Eu vou sair dessa vida Eu vou sair dessa depressão E eu vou mudar milhares de vidas Comece a profetizar na tua vida Palavras positivas Através da minha vida Muitas outras vidas Vão ser curadas Através do meu testemunho Muitas outras vidas Vão ser transformadas Então par de pensamento negativo Isso é algo que precisa ser trabalhado Dentro de você Eu sei que é um processo O segredo é você cair E permanecer no chão Agora você olhar a dificuldade Bater a poeira Levantar a sua cabeça E seguir O resultado ele vai vir Conforme os nossos esforços Eu sou uma testemunha viva disso Você consegue sair da depressão Você só não precisa ficar preso nisso Não se envergonhe Abra o teu coração Converse com pessoas da sua confiança Poxa, eu não tenho pessoas com quem conversar Manda um direct pra mim Pode mandar um direct pra mim A gente vai trocar uma ideia Mas não faça nenhuma besteira Não tira a tua vida Você não sabe o valor O preço alto Que custou a sua vida A sua vida custou outra vida Então a sua vida vale muito Então não fica triste Eu sei que é difícil As coisas parecem que nunca vão dar certo Mas tudo acontece no tempo certo Nada é por um acaso E você tem um grande valor Eu não vou cansar de repetir isso Você tem um grande valor Você é especial Tanto pra mim quanto pra Deus Principalmente pra Deus Então aprenda a se conectar com o Pai Como que eu me conecto com o Pai Entro no meu quarto E falo com Deus Na palavra Nas escrituras Eu aconselho você a ler Provérbios É um livro que vai mudar totalmente A sua visão das coisas Então se conecte a coisas positivas Coisas que realmente animam você Que fazem você sorrir Que fazem você se sentir melhor Então se conecte com pessoas assim As coisas vão dar certo Tudo no seu tempo Tudo tem um propósito Nada nessa vida acontece por um acaso E você não está nesse mundo em vão Acredite nisso Você tem uma missão Você tem um propósito E o seu propósito É transbordar Na vida de outras pessoas Receba isso por teu coração Tamo junto Se você gostou Deixe seu like aqui Se te ajuda de alguma forma Compartilha com outras pessoas Que possam Estar passando por essa situação E precisam ouvir isso A vida faz sentido E vale muito a pena viver ela A gente tem o essencial A gente tem o que a gente precisa A gente abre o chuveiro lá Chuveiro quente A gente acaba não valorizando Porque nós não prestamos atenção Mas comece a prestar atenção Nos detalhes da sua vida Nas coisas que acontecem Nos pequenos detalhes Olhar a natureza Olhar as flores Olhar os pássaros Aqui no fundo da minha casa Tem uma árvore Que todo dia de manhã Fica cheio de passarinho Cantando Eu fico falando Que incrível isso Os passarinhos cantando Então observa Comece a observar Os pequenos detalhes da vida Tem pessoas que se espelham em você E você vai ser um canal de bênçãos Extraordinário Você vai explodir Na vida de outras pessoas E o YouTube Pode ser a porta de entrada Para isso Comece a gravar Chega de vergonha Põe o celular Comece a contar Não existe o diário Faça o YouTube Ser um diário da sua vida Comece a expressar Comece a conversar Não tenha vergonha Do que as pessoas vão pensar de você Lembre-se Eu vou ajudar muitas vidas Tudo tem um começo Acredite Vai valer a pena Fechou? Um abraço Valeu!